Caralho, Bruninho Beach, mais um sucesso Acho bonitinho, acho gostosinho, então vem Mas não se engana com essa cara de bobinho Se não aguenta, então nem tenta Caralho, é o bondido Bruninho Beach Fica firme que te arrebenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta É o bondido Bruninho Beach Caralho, fica firme que te arrebenta É o bondido Bruninho Ela senta, Kika, senta na rola Senta, Kika, senta cachorra Senta, Kika, senta Senta, Kika, senta E esse bucetão aí E esse bucetão aí Só pisca, ou ele fode também Só pisca, ou ele fode também Oh, oh, a ideia é essa Só pisca, pisca Desenvolvida essa menina Pisca, pisca Na Marconi ou no Eliva, pisca Desenvolvida essa menina Aê gordinha não toma refrigerante Porque vai te dar gastrite Na produção é claro O Bruninho Beach Acho bonitinho Acho gostosinho Então vem, mas não se engana Que essa cara de bobinho Se não aguenta, então nem tenta Caralho, é o bondido Bruninho Beach Pica firme que te arrebenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta É o bondido Bruninho Beach Caralho! Pica firme que te arrebenta É o bondido Bruninho Beach Ela senta, Kika, senta na rola Senta, Kika, senta cachorra Senta, Kika, senta Senta, Kika, senta E esse bucetão aí, hein? E esse bucetão aí, hein? Só pisca Ou ele fode também Só pisca Ou ele fode também A ideia é essa Só pisca Pisca Desenvolvida essa menina Pisca Pisca Na Marconi ou no Elipa Pisca Desenvolvida essa menina E ae, Iguin FP! Pesca i i Obrigado.